Amanhã o Remo vai embarcar para Manaus e o clima não poderia ser melhor. A gente vai com um clima ótimo, né? Vindo de vitória, duas vitórias seguidas, então a alegria que a gente tem trabalhado durante semanas e a tranquilidade nos dão uma condição de viajar, uma condição de alegria, de concentração, claro, para poder tentar chegar lá e fazer o nosso melhor, fazer um bom jogo, buscar os três pontos, que é o que realmente nos interessa nesse momento. Nas duas últimas partidas, o Remo voltou a vencer. Conquistou seis pontos, saiu da zona do rebaixamento e se aproximou do G8. Apenas três pontos separam os azulinos do Paissandu, que abre a zona de classificação para a próxima fase. Faltando apenas mais três rodadas, a equipe mostrou competitividade. Eu acho que o espírito é o espírito que a gente tem entregado nos últimos dois jogos, né? São dois jogos totalmente diferentes, né? Ipiranga e Volta Redonda. Um, a gente jogou abaixo do nível técnico esperado, mas conseguiu a vitória, mas não faltou vontade. No outro, o time já jogou realmente com um encaixe muito bom, foi talvez o melhor jogo nosso na temporada. E é isso. Tem jogos, tem dias que vão ser um encaixe muito bom e tem dias que não. E a pegada e a concentração, o nível tem que ser muito alto, porque a entrega faz a diferença dentro dos campos. O adversário é o Manaus, que não vem fazendo uma boa competição e luta contra o rebaixamento. Nas últimas dez rodadas, o Gavião venceu apenas duas partidas. Uma vitória lá, além de colocar o Leão definitivamente na disputa por uma vaga no G8 na reta final da competição, garante um dia dos pais mais feliz. O futebol, ele tem essa pegada de fazer mesmo com que as famílias se unam e tem um quê social. Eu acho lindo isso, então queria desejar um feliz dia dos pais aqui para todos os pais, remista ou não, mas que todos tenham um ótimo dia dos pais e aproveitem. Aproveitem o tempo de vocês em família, com os filhos, com os pais, aqueles que ainda têm. Que vocês sejam felizes. Deus abençoe.